Eu e Manoel, a gente faz parte de um coletivo que chama Azucrina Records e esse pessoal participou da oficina e foi uma oficina de construção de instrumentos eletrônicos, com peças de baixo custo. Então a gente construiu vários sintetizadores que custaram mais ou menos 3 reais cada um, colocamos o microfone em várias coisas e fizemos um ensaio de uma composição sonora e também uma parte de improvisação para a gente fazer bastante barulho na cabeça de todos. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Para o E aí E aí E aí E aí E aí Que aí E aí E aí Eu quero agradecer o pessoal da oficina também que além de fazer as coisas que a gente propôs Foi mais além ainda, inventou mais um tanto de instrumento Que a maioria dos instrumentos não estavam planejados Tipo essas coisinhas E a galera da oficina andou super bem E o pessoal do Telinha também, obrigada